O chinelo desse baia não rapaziada, tá soltando perto do seu chinelo? Mas eu te bateu, aí ó Ah não viado, aí esse chinelo tá em pé semestado O bagulho tem um parafuso aqui, tem cola Mas o que que tem? O chinelo de mão do peito tem que ser assim Tá fedendo que só a pleura de chulé, olha isso Tem um parafuso aqui na ponta, mano o bagulho tá louco esse chinelo aqui hein Olha isso Mano, o chinelo tá em pé semestado Faz quanto tempo que você tem esse chinelo? Tá tudo soltando aqui, mano, esse aqui também tá com parafuso Rapaziada, vou ter que ir lá pegar o chinelo pra ele Mas aproveitando, a gente já vai comprar uns pipa na loja de pipa Gordão, vai passar um serol, eu não sei fazer serol rapaziada Eu tenho noção, mas fazer da hora mesmo eu não sei Se liga, tamo aqui com o serolzinho Quem curte aí já deixa o like Comenta aí, ó Um pozinho aqui E mano, só que não vai ser nesse vídeo, tá ligado? Nesse vídeo a gente vai lá comprar o chinelo dele Porque o dele não dá mais não E mano, espero que vocês gostem do vídeo de hoje Se iniciando mais um vídeo aí, convido vocês a deixar aquele like Se inscrever no canal, demorou? Época de pipa tá começando Então, mano, ó Falar pra vocês que é criança e acompanha Aproveita bastante aí as suas férias Vai ser poucos dias Aproveita bastante pra você soltar bastante pipa, tá ligado? Porque vai passar bem rápido Então se você ficar moscando, vai passar que você nem vai ver Aqui o Gordão tá vendendo bastante pipa, rapaziada Só pipa mil graus, mano E no precinho mais da hora que tem, tá ligado? Então, quem foi aqui da nossa quebrada Só encostar Ó, esquece Folha tem de monte, já fez um monte de peixinho Tem linha chilena aqui, que é o que todo mundo mais procura A chilena aqui tá no precinho também, pode encostar Tem roca também, tá ligado? Então, mano Só colar que aqui tem tudo, rapaziada Linha lisa, pra quem não gosta de pinar com nylon Gosta de pinar com linha lisa Lisa tem Tem linha corrente também, quem prefere outras marcas Então, mano, só colar Endereço, rapaziada Terra Prometida, rua Jeitos de Nazaré Número 500, mano Demorou? Encosta aí Que aqui tá tendo bastante pipa Só encolar E eu também tô aqui agora direto Então, quem quiser encostar aqui pra trocar ideia Tirar foto O homem tá aqui também, ó Só encostar, firmeza? E é isso, vamos lá comprar o chinelo dele Próximo vídeo a gente vai fazer um serãozinho Que vocês vão ver no vídeo, mano Vai fazer um bagulho da hora Vocês vão gostar E quem é que vai fazer, Gordão? Comprar pipa, né? Comprar um pipão E peixinho pra dar pros moleque aqui da quebrada Então Acompanha o vídeo Deixa muito like aí Se inscreve no canal E marcha, rapaziada Vamos lá comprar o chinelo pro moleque É igual um melão do que outro Comprar um rosa pra ele, né, Gordão? Rosa Tá com rosa aí, Gordão? Comprar igual do Gordão, assim, ó Sinelo de viado Esse é da hora Esse que é o rosa? Então não Por quê? Porque é sinelo de viado Você vai comprar um rosa pro Luan também Não Tá vendo? Eu não sei se isso Vou comprar um rosa pra mim, mano É isso, família Vamos lá Olha os caras, mano Virem as bolachas Dá uma bolacha aí Ah não, essa mão aí não dá não O cara tá com a mão no chinelo, Gordão Olha só daquilo É isso, família Vamos que vamos Acompanha o vídeo Vamos lá buscar os pipa Rapaziada, colamos aqui, ó Olha os moleque lá Ipinando os pipa Vamos passando Acho que Olha lá os pipa lá Nossa, ele termina Caramba, aqui é da hora Ipinando Aí é da hora mesmo Será que é uma lagoazona Aqui, mano? Olha o pipa o cano no pinando Pesado Beleza? Olha a lagoazona Aqui é tudo o cano, é o grandão Só com os pipa Segura aí, pai Pira aí, meu mano Da hora Caraca, é da hora de pinar, hein? Tem maior visão de lá Aí é da hora mesmo Vocês é maior patinho Que pato? Eu tô ganhando vocês em tudo Ele é ali? É Ele pinou os pipa? Lógico Vocês é fraco aqui Corta demais vocês E aí, meu parceiro? Ah, ele que tava lá no guardão lá E aí, vocês gravando lá Vocês deixam Eu só fiz esse Ah, mas não era eu? Faz tempo que eu não empinei de lá Continuei Ah, não? Empinei esses dias, né, Pets? Você é louco? O Pets cortou demais aqui embaixo Mano, é você que tá gravando? Sim, como é seu nome? Eita, quase derrubou Esse aqui é da de Oliveira Cauê? Meu é Cauê Esse aqui tá pra ser meu irmão Seu irmão? Aham Ai sim, já empinei os pipa Suave, caralho Olha lá um palavrão O moleque aí, ele tá enxergando O que? Vou mostrar, acho que eles caíram Mano, o Joãozinho O Riquelme Aqui, ó Não, acho que eles caíram aí, ó E o Rogerinho caíram aqui dentro Vocês acreditam, troca? Que nojo, mano Gente, esse buracão aí, ó Ali é um buraco Por que ele só não se afundiu? Ah, mano Cair aqui dentro é ossado Olha o cheiro, olha o cheiro Sai daí, João Que credo, mano O Joãozinho e os caras Caiu aí dentro, rapaz Será que não foi nesse aqui, não, Pets? É, deve ser, né? Credo Irmã aí Essa água passa por lá, ó Passa por aqui, ó É água de esgoto, velho Uhum Esroado, né? Colama, hein Olha aí, ó E aí, qual que você vai escolher? Aí, tem uma aqui da hora pra você, hein Se liga nesse Aí, é da hora Deixa eu pegar um forte Qual que é o chinelo forte aí, pai? Esse moleque é de quebrada Vive correndo atrás de pico, ó Havaiana, mano Havaiana? Cadê? É, rapaziada O Pets escolheu um aqui, ó Vamos ver se esse aqui vai ser, que vai ficar da hora Suave esse? Tô suave, João Suave? Tô suave porque tá marcado Agora é R$7,38 É isso, família Ele escolheu esse daqui Vamos lá pagar Suco Vamos comprar o suco aqui mesmo já, né? E é isso Vai acompanhando o vídeo aí Tamo junto Vamos escolher lá o suco, ó De morango Morango Aqui, família Laranja, uva, morango Como que você acha mais da hora de nós gravar? Morango, João Morango Vocês vai ver o que nós vai fazer, tropa Ó, pegamos de morango aqui E marcha Vamos lá pagar, né? Não, eu vou falar Eu vou falar Não vai fazer Beber Não, sei lá, João Sei lá No novo carinho Já troca aí, já troca aí Esquece O puro do puro O cara jogou no chão, mano Olha o lixo ali Ih, esse bagulhão aqui vai atrapalhar, hein? Vai atrapalhar? Vamos ver ali se o cara consegue uma facinha pra nós Chega aí Segura aí Vamos ali, vamos ali nos voando ali Vou lá uma tesourinha aqui pra cortar Deixa eu cortar, velho Acho que assim não vai cortar não, velho Presta aí Segura Já era Bota aí Agora ficou da hora, né? Agora também tem que jogar fora E aí, Corinthians Rapaziada A chinela eu comprado É bem melhor, né, pão Jogar a chinela aqui fora E vamos lá na loja de pipa, né? Ficou bonito isso aí, hein? Ficou bonito Agora vai ficar dando trabalho Ficar segurando Deixa eu ver Para aí, Panazir Esquece, cara Agora tá suave Agora tá da hora Agora tá da hora É isso Rapaziada E o Pets já andou um monte Fomos na loja de pipa A gente não tinha pipão grande Andamos muito Agora nós estamos indo em outra loja Demorou? Então acompanha o vídeo O próximo vídeo a gente vai colar na loja de pipa Vamos ver se nós achamos o pipão gigante lá Em marcha Demorou? Tamo junto Deixa muito like aí Convido vocês a se inscrever no canal Ajuda nós aí Pra gente chegar no dia de cá E é isso, trapinha Tamo junto Até o próximo vídeo já, rapaz Vamos pegar as pipas Tchau Tchau Tchau